Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mano. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês ali. Olha lá, ó. O panetão tá solcando, mano, ó. Arranquei a ponteira. Mano, esse bar é muito, sei lá, mano, é muito irritante, velho. Isso é louco, os trens chegam a ficar absurdos, velho, de tão alto que fica. Isso aqui é a lenta, mano, ó. Caraca, mano, quanto tempo que eu não ando com a moto, assim, solcando. Já tem o quê? Vai fazer uns... Mano, eu acho que vai fazer uns três meses já que eu não ando com ela solcando, velho. Acabei de ligar a moto. Vou deixar ela dar uma aquecida aqui. Cretudo, mano, o barilho dessa moto solcando é outros... Não, é outros 500, mano. Então já chega deixando o like aí pra você que comentou aí, pedindo. Se inscreve no canal, mano, se você é novo. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí. Eu não vou pra muito longe, rapaziada, porque aqui em BH, como tá final de ano, muita gente tá tirando fegas e tá indo viajar. Então tá rolando muita blitz, certo? Nossa senhora, mano. Quanto tempo que eu não ando com a moto, assim, velho. Caraca, viado. Cê é louco, mano. Ô. Que isso, velho. Mentira, mano. Caraca, viado. Rapaziada, tá exagerado demais, velho. Mano do céu. Olha o tanto de vaca, velho. Tem que tomar cuidado. Mano do céu. Esse pipoco fica até mais alto, velho. Puta que pariu, rapaziada. Não, não dá não, mano. Que isso, velho. Caraca, viado. Não, mano. Não dá não, rapaziada. Mano, eu não sabia o que fazer. Tão paria assim, não, velho. Misericórdia, rapaziada. Caraca, mano. Quanto tempo que eu não ando com o Ronetão, assim, velho. Ah, gostei, mano. Vou passar a andar... A moto caiu pra seis quilômetros por litro, velho. Puta que pariu. Rapaziada, na moral. Não dá não, velho. Careto, mano. Eu não sabia que fazia isso, não, mano. Cê é louco, velho. Rapaziada, já deixa o like aí, velho. Porque esse vídeo vai merecer de verdade, velho. Tomara que eu não topo com polícia, em nome de Jesus. Porque, mano, é foda. Se eu pegar com polícia do jeito que eu tô aqui, não tem nem conversa. Com esportivo ainda vai, mano. Nossa senhora, rapaziada. Isso aqui... Isso aqui é a apreensão do documento na hora, velho. Caraca, velho. Eu não sabia que era tão top assim, não, velho. De verdade. Mano do céu, velho. Ah, não. Eu gostei, mano. Pior que eu gostei, velho. O ruim de eu fazer isso aqui que cês pedem, ó. É porque eu gosto. E, mano... Pra desgostar depois, é só se eu ficar andando seis dias direto assim, velho. Até enjoar. Nossa, mano. Eu gostei demais, velho. Olha os homens ali já do outro lado, ó. Foda é isso, tá vendo? Olha o que cês me aprontam, velho. Cês brincam demais, velho. Mano, velho. Que isso? Não, mano. Que top, velho. Olha isso, mano. Olha o noiado assustoso, velho. Ah, não, rapaziada. Dá não, velho. Mano, é barulho demais, velho. Caraca, velho. Sério, eu tô assustado, velho. De verdade. Olha, eu tô tremendo, velho. Ó, quanto tempo que eu não andava nessa moto que tremia, velho. Caraca, mano. Que foda, mano. Rapaziada, de verdade. Eu não aconselho ninguém fazer isso aqui, velho. Mano, o barulho tá muito exagerado. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Mano, o esportivo, o que que pega? Aquela ponteira esportiva que eu coloco aqui. Ela é alta, tá ligado? Se eu falar com vocês que eu não é, é até mentira. Só que é um alto, bem preso, tá ligado? Porque a ponteira segura bastante o ronco. Isso aqui não, mano. A moto tá dançando seis por litro, rapaziada. Caraca, mano. O solcano é muito foda, velho. Lógico que isso aqui não chega perto de uma tala. Porque aqui é o coletor original da RONT, né, mano? 4, 2, 1. Mas, meu amigo. Isso aqui tá alto, viu? Uma tala, eu já tenho até noção. Como é que deve ser chato de ficar andando, velho. Mano, juro pra vocês, velho. Ó, por Deus que eu tô falando. Eu não lembrava que o bairro da RONT com o coletor original solcano era desse jeito exagerado assim, não, mano. Sério, de verdade. Os pipocos, mano. Isso é louco. Tá um absurdo isso aqui, mano. Chega da... Mano, a RONT tá dando 4 por litro. 4 por litro. Vocês têm noção que aqui é 4 por litro, mano. Não, eu vou voltar com a ponteira, mano. Aí, pra vocês verem, é cheio de viatura, velho. Ela não dá certo, não, ó. Aí. Não dá, não, mano. Parece que eu tirar a ponteira, a moto começa a ter um ímã de polícia, tá ligado? Caraca, mano. Não, chega lá em casa, eu vou ter que colocar... Mano, a moto já tá caindo pra 3. Eu vou filmar de perto, pra vocês verem que não é mentira. Aí, ó. 3 por litro, mano. Não sei se a câmera pegou aí, velho. Mas 3, rapaziada, não. Eu tô andando de quê? De BMW, Ferrari? Ah, que porra é essa? Credo, mano. Ah, não, rapaziada. Misericórdia nisso aqui, velho. Eu vou ter que ir embora com esse trem aqui. Não dá, não. Mano, velho. Rapaziada, tá exagerado demais, mano. Não dá, não. Eu vou ter que tirar isso aqui. Mano, é sério, velho. Vocês não têm noção do que que eu tô falando, não. Tão exageros isso aqui. Puta que panão, rapaziada. Não, velho. Eu vou falar só isso no vídeo, velho. Isso é louco, mano. O que que é isso, velho? Nossa, mano. Ó, rapaziada, eu vou falar com vocês. Se esse vídeo aqui bater mil likes, velho, que eu acho muito difícil, eu juro por Deus o que eu tô falando pra vocês aqui, mano. Mil likes. Eu vou lá no túnel do Lagoinha. E, velho, eu vou andar com a moto a 10 por hora lá dentro lá de neutro. Importante girar até o final do túnel. Mano, mil likes. Juro por Deus o que eu tô falando pra vocês aqui, velho. Caraca, mano. E o pior que eu gosto, mano. Eu começo a gostar, eu fico com vontade de não tirar mais. Só que eu tenho que ter consciência que tá tendo muita blitz, velho. Passar no Jaina ali que ele tá me chamando. Caraca, rapaziada. Não, vocês viram a sequência do Pipoco como é que tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu só ver quantos minutos de vídeo que já deu aqui. Mano, já deu 10 minutos, eu vou encerrar o vídeo. Vou fazer a última sequência aqui. Nossa Senhora! Alec do céu! Fica em choque não, tia. Mano, rapaziada, não. Na moral, eu vou encerrar o vídeo aqui, velho. Se você gostou, deixa o like aí. E se inscreve no canal, hein. Mil likes, eu vou lá no... Do Lagoinha lá, mano. Do Lagoinha. Sai, cachorro! Ixi, olha os homens lá em cima. Falou, rapaziada, tamo junto.